Dessa vez aqui o objetivo é bem diferente do habitual Vamos começar aqui então pegando madeira Porque a gente vai ter que minerar, fazer todas as coisas do Minecraft Obviamente também vou tentar acumular algum Kikei Jutsu Ou alguma alta respiração Cara, tem um afogado aqui que tá me incomodando Olha a maçã Bom, já vou catar pedra aqui Eu sei que tá vindo os mobs pra cá Eu já vou fazer logo isso daqui, ó Pronto, já estão todos eliminados Agora sim Mano, eu tô ouvindo um Zenitsu aqui, velho Tá, tem um Inosuke bem ali Mas acho que não vai dar muito dano na gente não Porque esse é um Lua Superior Vou só matar esse zumbi aqui Vamos catar aqui a nossa crafting table E vamos desenfiar alguma caverna Tá, já achamos nossos primeiros ferros O bom é que a gente não precisa fazer muita armadura Então com isso aqui eu já posso até ir pro Nether Mas antes da gente ir pra lá Eu vou ter que encontrar uma estrutura Do mod de Kimets no Yaiba E vai ajudar a gente a pegar muito ouro Cara, já vou pro protector aqui Já pegar esse flint aqui E fazer uma perderneira Tá, agora a nossa busca vai ser pra encontrar esse bioma Eu acho que vai ser um pouquinho complicado Mas vamos tentar Eu vou encontrar um Hashira Falando em Hashira Aqui tá o Uzui Cara, eu vou derrotar esse Uzui aqui só pelo meme Cara, ele não tá nem atacando a gente Agora ele tá atacando Acho que vou ter que bater nele pra ele atacar Vamos vir aqui e vamos derrotar esse Uzui de uma vez logo Bom que tem um Kamanoe ali, velho Dá até pra gente aproveitar e pegar um Kikejutsu novo Beleza, eliminamos o Uzui Vamos eliminar aqui esse Kamanoe Pra pegar o Kikejutsu Tá, agora a gente tem aqui o Kikejutsu do Kamanoe Mas eu vou tentar focar em usar sempre o meu Kikejutsu Deixa eu vir aqui e matar essa Nakimi aqui Porque o Kikejutsu dela também vai ser útil pra gente Ela tá tentando me matar? Pode ficar aqui a marca do caçador? Dá pra gente dar mais dano? Agora temos o caçador Juninho Que tá fazendo com que ela me assete ataque, velho Aí conseguimos eliminar e pegamos o Kikejutsu dela Que vai ser útil pra gente Ah, eu adoro esse Kikejutsu Ok, a gente acabou encontrando uma vila E pode ser que aqui tenha alguma coisinha que interesse a gente Nossa, achamos outra construção aqui do mod de Kimetsu sem querer Eu não sei se isso aqui vai ter o item necessário que a gente precisa Mas eu sei que tem um Tanjiro Inosuke e um Zenitsu aqui dentro Eu vou mandar aqui minha espada Já vou atacar assim direto, velho Tá, alguém ali dentro eu matei Ah, vou eliminar de uma vez só usando isso daqui, ó Aí pronto, os três já foram Eu acho que os três foram, eu não tenho certeza Tem um Tanjiro ali ainda, velho Ah, deixa eu matar esse Tanjiro aqui Porque o Tanjiro dá muito dano, eu não vou ficar enfrentando um Tanjiro não É, eu acho que aqui não vai ter o item que a gente precisa Ah, mas aqui vai ter É isso aqui que eu tava procurando, achamos Sem querer, mas a gente achou Ah, agora tem um Sanemi aqui, velho Eu vou eliminar o Sanemi aqui o mais rápido possível E tchau, Sanemi Pronto, matamos o Sanemi Acho que a gente morre pra ele, na real É, matamos o Sanemi, foi bem fácil Não tô conseguindo subir Vou botar bloco aqui, então Tá, vocês vão entrar Eu vou explicar o porquê que eu queria encontrar isso daqui Basicamente, nesses locais aqui Se eu entra aqui, tem uns baús Esses baús tem alguns minérios Tem também comida Mas em um baú específico que tá pra essa área daqui Tem um item que vai ser bem útil pra gente Só tem que encontrar qual casinha dessa aqui que é Aqui ó, aqui dentro tem muito ouro E esse ouro aqui vai ser útil pra gente trocar com spillagers Agora, se eu encontrasse uma construção em específico Iria ajudar ainda mais Cara, tem o Rengoku aqui, eu vou eliminar ele Ele aceitou o Rengoku, mas não adiantou de nada Eu preciso encontrar um poço de lava E eu preciso muito encontrar essa construção Lá tem tipo muito bloco de ouro que a gente vai usar Opa, vamos clicar aqui e vamos ver o que vai vir aqui É, foi uma construção que não é útil pra gente Cara, tem um Nosuki e um Gane Eu vou tentar evitar os dois Velho, eu cheguei em outra plans aqui Agora eu torci pra ir se achar Tá, velho, por favor, que venha a construção que eu preciso É, veio uma inútil Agora, eu vou aproveitar, já vou até matar esse Enderman aqui O que tinha acontecido? Rapaziada, minha tela deu um bug muito esquisito Vocês viram o Kilo? Mano, será que aquilo era o mundo transparente? Da hora, velho Acho que vocês conseguiram ver Não sei se vocês viram Rui é que eu não peguei Enderpeel Ah, tem um Muitiro aqui agora, velho Tá, um Muitiro Temos isso aqui, isso aqui é útil, velho Vou pegar esse capacete aqui E eu vou usar ele Deixa eu chutar uma vilinha dessa Caraca É, vamos catar os ouro aqui Que dá pra pegar Cara, acho que esse ouro aqui vai ser o suficiente A gente cata uns lá, se precisar Aí tem um pack já Cara, a gente tá com bastante ouro Esse aqui vai ser o suficiente Ah, conseguimos um poço de lava Era isso que precisava Deixa eu catar esse daqui Preciso de um outro balde também Deixa eu fazer aqui Na real, velho, isso tá até mais rápido Se a gente pegar aqui e fizer desse jeito aqui, ó E pronto, voa lá Portal feito Só ir pro Nether agora E agora vamos pra próxima etapa Vou aproveitar Já vou até catar uns poucos de ouro aqui Porque eu sei que isso aqui vai ser útil Tá, tem um Enderman aqui Vou aproveitar e vou matar Deixa eu só ver Tem uma coisinha? Galera, se liga, mano É o mundo transparente, velho Que da hora Cara, o mundo transparente afeta Quando eu vejo o Enderman Meio que meu Olha aqui Que da hora, velho Não sei nem mesmo Porque ele não volta pra atacar, gente Tá, tem um piglinho aqui Já, vou aproveitar Já vou até trocar com eles Mas vai precisar encontrar uma fortaleza Vou deixar as capas de ouro Pra eles virem me atacar Tem um outro aqui, se eu não me engano Vem pra cá Venham Venham me atacar Venham todos me atacar Do buraquinho que eu tinha feito Eles não me dão dano Então é super tranquilo Venham aqui Porquinhos, pulem aqui Aí, GG Coloca a pacete Só drop aí, ó Bom, cara, eles deram Fire Resistance Isso aqui vai ser bom Beleza, deram Ender Peel Deram Flecha Deram Bloco Muita Flecha, na real Agora que eu vi aqui Putz, matei os piglins Sem querer, velho Por causa do Ghast Não tá acendo a minha aqui logo? Deixa eu ver o que tem aqui Se eu não me engano Tinha mais piglins Tem mais piglins aqui Vou apurrar ele aqui dentro Eu não consigo empurrar Ah, o Zoro também acabou, velho Finalmente achamos, velho Finalmente, finalmente Tem Blaze aqui já Vamos matar Outra parada vai ser Achar Spawn de Blaze Alguém vai queimar Se eu tapar isso daqui Opa, estou na minha poção Conseguimos Um Blaze pra cá Talvez tenha Tem Eu tava indo bem pouquinho É, contando o fato Que eles viram dois Eu tenho quatorze Então já é o suficiente E vamos fazer nosso portal Para podermos voltar Caraca, que que é isso que aconteceu, velho? Que conquista é essa daqui? Usaram o Nether Pra atravessar sete quilômetros no mundo Que da hora, mano, essa conquista O ruim é que agora Provavelmente eu tô bem longe do portal Ou não Eu vou ter que fazer um barco E vamos lá Ah, dá pra ir assim pela água Que da hora Cara, acho que eu tive uma ideia Beleza, vamos lá então Deu certo Cara, eu não acredito Que isso aqui tá dando certo, mano Cara, como que tem um Zenith isso aqui Tá enterrado ali na frente? Então é de boa usar Agora o nosso último barquinho Pra chegar aqui Eu vou ir pra que direção Isso aqui vai apontar Tá na mesma ainda Quebrou Ah, vou desviar do Sanemi Logo de uma vez E passei? Então tá aqui nessa ilha? Eu vou ter que matar aquele Sanemi, então Uuuu Não, tá pra cá Eu pensei que tava ali embaixo Será que tá ali, velho? Eu passei? Será que tá na água? Vixe se tiver na água Cadê o olho? Eu não vi onde ele caiu Ali, ó Vou jogar mais um aqui Pra cima Agora eu vi o olho Então nessa ilhazinha aqui Agora tem uma coach Eu queria tentar evitar Mas acho que não vai ter como Tá aqui E tem um Enderman perto Essa aqui é praticamente Localizador de Enderman, velho O mundo transparente é um localizador de Enderman Então vamos cavar pra baixo Aê, chegamos Opa, que agora vai ser difícil Achar o portal Cara, eu cheguei na Bedrock, mano Eu não tô achando o portal Eu já vim pra cá Eu vim daqui Tá por algum motivo essa coach não tá me atacando Eu vou aproveitar isso pra me derrota ela Do nada um Hashira, velho Do nada um Hashira Ah, achei! Achamos, velho Achamos Cara, não tem nada aqui Faltou dois Deixa eu marcar a coordenada Tem que usar agora o nosso radar de Enderman Pra poder achar Vou arrumar mais Enderpeel Tem Enderpeel Não tem Enderpeel Do nada canal aqui, velho Do nada E bom que a gente pegou o que é Jutsu do Emo Tem um baú aqui Deixa eu ver Nada Agora vou entrar nesse lugar Se eu vou começar a quebrar a parede Tem que ir no mesmo lugar Ah, tem um baú ali em cima Vai, esqueleto Vai Tá, tem um Enderman aqui Uma já foi Foi até que fácil Falta agora outro Enderman Deixa eu ver se ali não tem Tem Nossa, deu muita sorte A gente tem muita sorte, velho Olha o azar Porque perdemos tempo do caramba Lá na loja esperando o Enderman brotar E, finalmente Ender Dragon Beleza Cara, o bom daqui Que o nosso mundo transparente Vai estralar, velho Nossa, tá sendo bem mais fácil do que o normal Vou comer aqui apenas Pode aquele Pode aquele E agora o último Eu acho que é o último Tem mais um ali, ó Todos Foi todos Tá, eu vou ativar aqui a marca do caçador Velho Acertei Errei Tá descendo A gente vai A gente vai atacar ele aqui de cima já Mano, muito mais fácil assim Olha o dano que a gente dá nesse bicho Eu vou subir uma torrinha aqui É o mais alto que dá Ele acerta a nossa torrinha com esse daqui Boa Era esperado que isso ia fazer Deixa eu pegar mais bloco aqui Ender Dragon é imune à respiração Isso é sério? Calma Quem deve ser imune à respiração? Achei que ele tava descendo O bicho não desceu nada Ele só foi me bater mesmo Acertei Acertei Tá descendo E vai Mano, só volta o hit Mas olha o que você quer Cara, conseguimos eliminar o Ender Dragon Com o poder do Coco Shibo Velho Ai, vou pegar aqui o nosso SPzinho É isso, mano Foi bem mais fácil do que o do Minecraft normal Mas deve ser a complexidade Ta de vamos lá Vem lá Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá